Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer mais uma dica de ouro da Globo, dessa vez um para-lama. Nesse caso eu optei por não tirar o pneu, porque é um amassado de um pote mais grave e eu vou precisar de uma finalização muito boa. Então vamos lá, vamos fazer uma análise do problema. A pancada provavelmente foi nessa região, provocando uma tensão muito grande aqui em cima, uma dobra aqui na parte de baixo. Fica muito atento quando a gente for trabalhar em para-lama, nesse tipo de defeito. Essas dobras na aresta do para-lama, toda a resistência dele está aqui. Então quando o para-lama tiver um amassado mais grave, que essa chapinha de baixo, que essa dobra, né, o rebordeamento do para-lama se rasgar, dificilmente você vai conseguir fazer um trabalho de martelinho num grau de perfeição maior. Aí normalmente ele já se encaminha mesmo para a furinaria. Então fique sempre atento a essa aresta aqui. Como é que vai ser feito esse trabalho? Primeiro preciso minimizar as partes mais graves, né, eu tenho aqui a região onde tomou a pancada. Vou utilizar madeira, martelo de borracha, a espátula de rebater tensão para tirar essa tensão aqui na parte superior. E provavelmente para finalizar, essa alavanca de para-lama, que ela me permite trabalhar apoiada pelo pneu, e fazer um acabamento muito bom, já no final, sem a borracha na borda. Tá ok? Então vamos começar o trabalho. Então vamos começar o trabalho. Vamos lá. Aproveitando para dar uma dica, sempre que a gente for rebater tensão com a espátula, vamos passar uma fita crepe na espátula para evitar o risco na superfície do verniz. Aí só com a espátula praticamente já removeu 100% da tensão, sobraram aqui alguns pequenos negativos, que aí a gente vai com outro tipo de alavanca por dentro para retirar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem pessoal, mais um trabalho concluído. Vamos fazer uma revisão do que foi feito aqui nesse paralama? Algumas das ferramentas utilizadas aí. Utilizei vários tipos de alavancas, né? Algumas específicas para paralama. Esse tipo de alavanca apoiai no pneu, evita que eu faça força. Prestem bastante atenção porque eu utilizei muito com a borracha. Qual que é a função da borrachinha? Algumas pessoas utilizam fita crepe. Eu prefiro a borracha porque ela amortece, empurra mais o amassado e me permite fazer um trabalho mais rápido, né? Como paralama é uma peça bem aberta, eu utilizei vários tipos de alavancas. Essa é a de paralama. Essa alavanca de ponta chata para pegar nos cantos da peça, aonde quase nada consegue pegar. A alavanca de ponta fina com um acabamento mais perfeito. Essa outra alavanca é bem versátil, pega em quase todas as partes dele também. Em alguns momentos as madeiras, né? Dependendo do local do trabalho, a madeira empurra mais amassado do que a ponta da alavanca e mais amassado do que a ponta da borracha. Muito boa para refazer os vincos, né? Apoio ela na quina do vincos e saio arrastando de forma, com a quina da madeira eu refaço o vinco dividindo o amassado em dois, permitindo um trabalho mais fácil e mais rápido também. Martelo de borracha para tirar a tensão junto com a espátula, né? Em alguns momentos é melhor a espátula, em outros momentos é melhor o martelo de borracha. e um martelo com tacho para refazer o rebordeamento do paralama. Tá certo? Isso foi mais uma, mais uma vídeo dica da Air Bolden aí. Obrigado a todos que estão curtindo nossos vídeos e acompanhando. Toda semana estaremos lançando mais um. E é isso aí. Até a próxima. Obrigado por assistir mais uma dica de ouro da Air Bolden. Não esqueça de clicar no joinha do vídeo. Inscreva-se no nosso canal e fique atento aguardando as próximas dicas de ouro da Air Bolden. Tchau. 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 Tchau.